A BWS é referência à educação médica, mas você sabe por quê? Nós temos a maior carga horária prática do mercado de pós-graduações. Justamente por isso, aqui o aluno vai ter contato nos ambulatórios com um grande volume de pacientes reais e ao final da sua formação ele vai se sentir seguro e confiante para a atuação médica.